E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project Greenpeace É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. E um pouco mais. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.